Um cavalo selvagem geralmente está associado a um cavalo assilvestrado. É um cavalo que vive em estado selvagem, mas que descende de cavalos domésticos que escaparam ou foram abandonados, ou deliberadamente soltos na natureza. Como tal, um cavalo dito assilvestrado não é um animal selvagem no sentido de um animal sem ancestrais domesticados, embora seja selvagem no sentido de geralmente viver livremente. A única espécie ainda existente dos antigos cavalos selvagens, que por milhares de anos habitaram a Terra, é o cavalo de Prevaus. Estes são menores que os cavalos domésticos, entretanto, possui uma cabeça um pouco maior. Suas crinas são curtas e eretas, sua cauda é longa com pelos curtos na parte superior, e seus olhos são pequenos. É um animal agressivo que apresenta força e resistência. Os cavalos selvagens habitam em áreas com muitas gramíneas e podem ser encontrados geralmente em bandos. Os cavalos selvagens são sociais, vivendo em grupos entre 3 e 20 indivíduos. Um cavalo alfa, o líder do grupo, possui um harem de fêmeas e filhotes. Quando os filhotes machos se tornam adultos, por volta dos 2 anos de idade, eles são expulsos do grupo pelos garanhões, sendo obrigados a vagar com outros animais da mesma idade até poderem formar o próprio bando de fêmeas. Quando as fêmeas estão no cio, o garanhão dominante irá cortejá-la cheirando, acariciando e mordendo. Ele então a cutucará para verificar sua prontidão de postura de reprodução antes de montá-la. Uma égua e um garanhão em um rebanho normalmente ficam próximos um do outro, repetindo a cópula periodicamente até o final do cio da égua. As fêmeas podem entrar no cio várias vezes ao ano, até engravidarem. O período de cio é coordenado pelo fotoperíodo dos dias mais longos, na maior parte das fêmeas. A maior parte das espécies tem um filhote por vez, com uma gestação de 11 a 13 meses a cada 2 anos. Amamentam numa média de 8 meses, com espécies que atingem os 13 meses, mas cuidam dos filhotes até seus 2 anos de idade quando atingem a maturidade sexual. Você gostou de conhecer um pouco sobre os cavalos selvagens? Deixe um like no vídeo e se inscreve aqui no canal Fêmea Selvagem. Muito obrigada!